Israel Adesane e Robert Whittaker fizeram uma luta morna, talvez até muito chata para aqueles que não acompanham tanto o MMA, aquelas pessoas que ligam a TV no canal Combate para assistir eventos específicos, talvez tenham até dormido durante o combate. Porém, aquelas pessoas como eu, que acompanham a fundo o esporte, com certeza gostaram da luta porque foi altamente técnica para os dois lados. Porém, ao meu ver, o Adesane dominou o combate de ponta a ponta. Não teve grande contundência, não teve 3-4 knockdown, não foi isso. Porém, o Adesane foi o senhor da distância o tempo inteiro em que a luta esteve em pé. E nas três oportunidades que o Whittaker conseguiu levar para baixo, até pegou as costas do Adesane, não fez absolutamente nada. O Adesane levantava muito rápido, muito fácil, tirou o Whittaker das costas com extrema tranquilidade. Não houve domínio nenhum do Ossaliano enquanto esteve no chão. E em pé o Adesane, como eu disse, senhor da distância, acertou os melhores golpes, principalmente no que diz respeito aos low kicks. Ele acertou muito low kick forte, pesado, no Hobbit Whittaker, que com certeza quando o sangue esfriar, vai sentir dor pra caralho ali nas pernas. Então, assim, resultado justo, decisão unânime aí pro nigeriano, defende o cinturão pela quarta vez consecutiva. Ao meu ver, tem tudo pra bater o recorde do Anderson Silva, que foi de 10 defesas. Acho que o Adesane tem tudo pra passar. Se continuar lutando, se continuar sendo um cara regrado como ele sempre foi, sem cair em bebedeira, sem cair em confusões com o John Jones e com o McGregor, tem tudo pra ter uma carreira brilhante e se tornar maior que o Spider. Eu não vejo no ranking dos médios nenhum lutador capaz de bater o Adesane. E dentro da categoria, no momento, a curto prazo, tem um único lutador que tem alguma chance com ele, ao meu ver, que é o Potan. E não, não é porque ele ganhou duas no kickboxing, porque pra mim isso não faz diferença nenhuma, visto que é outro esporte completamente diferente e que o Adesane não foi humilhado pelo Potan. Como muita gente coloca, a pessoa vê lá o placar, tá 2x0 no kickboxing, aí então foi fácil. O Potan foi lá, despachou o Adesane, é muito melhor. E não, é verdade. Em uma luta, muita gente pontuou pro Adesane contra o Potan no kickboxing. Mas se na luta o Adesane estava vencendo fácil, levou uma mãozada e foi no cauteado. Pode acontecer isso dentro do MMA? Pode acontecer. Porque o Potan tem a mão mais pesada da categoria, na minha opinião. O Adesane pode estar dominando 5 rounds e levar uma mãozada e perder a luta. Pode. Por isso que eu digo, é o único que tem alguma chance contra o Adesane. Olha no ranking. Já ganhou duas vezes no Robert Wheat, já ganhou duas vezes no Vitori, já ganhou uma vez no Borrachinha. Se pelo menos estivesse vencendo suas lutas, poderia ter mais uma chance. Acredito que o Adesane ia despachar de novo. Já venceu o Brunson. Uma vez venceria de novo, na minha opinião. O Brunson perdeu hoje. Vai lutar provavelmente contra o Kanonier. Kanonier não tem chance nenhuma, na minha opinião. Tecnicamente falando, contra o Adesane. Então assim, a categoria tá limpa e tá de portas abertas pro Adesane aí, galgando o seu caminho. Até ultrapassar o Spider. Em número de defesa de título, acredito que o Usman vai acabar surgindo com uma diversão. No decorrer do tempo. Eu sei que eles tem esse negócio de amizade, que são dois africanos, que não querem tirar um título da África. Essa coisa toda. Beleza. Mas em algum momento, tanto o Usman quanto o Adesane vão ficar sem competição em suas categorias. E vão ter que fazer aquela super luta pra ter alguma graça. Porém, do lado do Usman, temos o Hansat Kimahev. Que é um adversário provavelmente muito difícil. E sim, tem chance real de vencer. Então a categoria dos meio médios tá mais viva, tá mais disputada, tem mais bons nomes. Não que os médios não tenham, mas a distância do Adesane para os outros é muito grande. Mas muito grande mesmo. O Usman também tem uma distância muito grande pra maioria dos meio médios. Porém, a gente tem o Kobe, que já perdeu duas vezes pra ele, mas deu duas grandes lutas. Temos o Hansat Kimahev, que ainda não pegou um super toque, mas todo mundo que pegou, despachou com extrema facilidade. Temos o Durinho, que perdeu por nocaute. Beleza, mas balançou o campeão. Temos o Vicente Luque, que vem de uma evolução incrível. Então lá ainda tem muita coisa pra acontecer. Enquanto que nos médios, o Adesane já tá fazendo retardatário. Então, porra, vai ficar meio monótono. Ele vai acabar subindo de categoria. Ou o Poatan será acelerado e alçado ao topo mais cedo possível pra fazer uma luta do dinheiro. Acredito até que se o Poatan vai ser o blindado e o Adesane a pegar o Kanoni mais cedo do que tarde, essa luta pode ser encaixada agora e o Poatan não precisa nem ganhar mais outra. Porém, a gente tem o Shane Strickley aí também nesse mês, mas não empolga muito. Então é isso. Ao meu ver, o Adesane tem tudo aí pra bater o recorde do Anderson pra ser maior e melhor que o Anderson Silva. A categoria a curto prazo não vejo ninguém capaz de vencê-lo. Mas e você? Qual a sua opinião? Você concorda comigo e acha que o Adesane tem tudo pra bater o recorde do Spider ou não? Acha que ele não vai conseguir bater esse recorde e tem algum lutador capaz de batê-lo no meio do caminho? E se tem, qual é esse lutador? Não deixe de dar sua opinião aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like pra aquela moral de sempre. Tamo junto. Valeu. Até mais. E se inscreva se inscreva no canal.